Eles fizeram exatamente o contrário do que a engenharia naval fez, sabe? Esse partilho foi do projeto. O que eles queriam era ser capazes de... Eles fizeram um estudo internacional, verificaram quais eram os... Tínhamos grandes, claro, os grandes da indústria aeronáutica, né? E eles disseram, não adianta nós queremos competir com esses caras. Aí eles procuraram examinar o comércio internacional e verificaram que havia um nicho. O nicho seria de... O mundo estava se urbanizando cada vez mais. Então, em vários países do mundo, estamos havendo cidades de 200 mil, 250 mil habitantes, 100 mil habitantes, que já tinham uma certa expressão. Muitos estavam pipocando, digamos assim, desculpe a gíria. E que havia gente com necessidade de viajar. Os pessoal tinham que entrar num ônibus ou num carro e viajar horas, horas e horas. Então, eles precisavam ter um avião, se dá certo, adequado, exatamente para essa finalidade. Sair desses centros urbanos médios, cada vez mais se desenvolvendo em várias partes do mundo, e viajar com facilidade, voar para os rambos internacionais. De lá, então, e pronto, o processo. E eles verificaram que esse nicho não estava sendo explorado. Não. Nós, então, vamos tentar. Queremos fazer o projeto, projetar para isso. Aí, como sempre, chamaram gente de fora, né? Aí veio um grande projetista de aviões francês, né? Um avioneur, como eles dizem em francês. Já veio trazendo na mala o projeto. Dizendo, nós não queremos. Quando disseram isso, o cara ficou decepcionado, né? Mas eles estavam interessados ao projeto. Então, o que eles tinham? Conhecimento de ciência aplicada. E o firme propósito. Eles estabeleceram um rumo. Eu falei que não adianta você só se não vai chegar. Você tem que saber qual é o percurso para chegar lá. Se você for ter percurso errado, às vezes o percurso direto é sempre que parece mais fácil. Você não sabe quantas pedras tem no meio do caminho. Então, a questão de rumo, sequência. É como o navio que vai daqui para Hamburgo. Mas qual é a rota que ele vai fazer para chegar até Hamburgo? Qual é a mais prática? Qual é a mais econômica? Qual é aquela que vai terminar os resultados comerciais, etc? Muito bem. Então, tudo isso está implicado em transferência de tecnologia, tecnologia, desenvolvimento industrial, desenvolvimento e defesa. Tudo isso está implicado. Bom, muito bem. Então, aí eles fizeram aquele aviãozinho que era o primeiro bandeirante. Está certo? E o bandeirante era um aviãozinho. Inclusive, deu bons sustos lá. Deu bons sustos a equipe que o projetou e tudo. E, a essa altura, eles ainda eram uma empresa estatal. Está certo? Aí, deu certo e tal, aqui no Brasil e tal. Passaram para o outro. Foi para o Brasil. Foram aumentando a sua capacidade. E é claro que eles começaram... Eu não sei. Até então, não sei das associações tecnológicas. Eu prefiro chamar de associações tecnológicas. Em vez de transferência de tecnologia. Muito bem. Mas eles foram progredindo, mas sempre com um olho na utilização. Queremos um produto para isso, porque aí talvez haja utilização e eu vou poder utilizar livremente. Agora, num avião, quanto mais ele fica confortável, etc., seja avião comercial ou avião militar, existe uma coisa fundamental, importantíssima, que é a aviônica. Todos esses tipos de controle, comunicações, etc., são coisas extremamente especializadas. e de uma tecnologia bem avançada. E, frequentemente, os clientes, um prefere dessa maneira, o outro prefere outra coisa. Então, eles fizeram exatamente o que nós fizemos na engenharia naval. Eles fizeram... Ficaram perto do projeto. E tentavam fazer o avião mais barato possível, o mais bom, de acordo com os fornecedores internacionais e com os clientes que eles tinham. E assim eles cresceram, cresceram, etc., e tal. Foram pro exterior. Agora, você vai pro exterior, em alguns lugares, nos Estados Unidos. Você pode ir pra lá. Welcome, welcome, welcome. Mas acontece que você tem que se associar a uma firma americana. Está certo? Mas, em compensação, você continua a ter... Eles não estão querendo chegar logo à questão de todo o avião é nosso. Não, não, nada disso. Eles querem progredir cada vez mais no caminho de ser um fabricante. Como, aliás, quase todos os fabricantes são de avião. Os fabricantes, os projetistas, os fabricantes de avião, são. Eles fazem, mas eles vão apanhar os produtos especializados em cada uma das coisas.